Teve época em que o rádio foi protagonista na comunicação no Brasil. Com o passar do tempo, ele foi dividindo o espaço com outros meios de comunicação, como por exemplo esse daqui, né, a televisão. Mas ele nunca foi esquecido. Afinal, é muito mais prático, né, pelo rádio ali, você consegue levar ele pra tudo quanto é lugar e ouvir o que você quiser, na hora que você quiser, no carro, no trabalho, em casa, até fazendo atividade física, porque ele tá ali, ó, na palminha da mão, no celular. E agora, na semana estadual do rádio, as ações querem aproximá-lo ainda mais, só que o de uma geração que não é muito acostumada ao rádio, que são jovens. E uma das ações é a gravação de um podcast, bem linguagem moderna e juvenil. Veja agora, no quadro BG Mais. Ah, o rádio e suas ondas sonoras, sempre presente nas nossas vidas. A gente sabe que o rádio tem uma magia inigualável, né? O rádio é o pai de todos, o rádio que forneceu os grandes apresentadores pra televisão, as novelas vieram do rádio, os grandes artistas de televisão vieram do rádio. E ao longo de todo o tempo, o rádio, com a sua criatividade, com a sua velocidade, ele conseguiu se moldar, né, e se alinhar aos novos tempos. O dia nacional do rádio é 25 de setembro, data de nascimento de Roquete Pinto, considerado o pai do rádio no Brasil. Ele foi quem criou a primeira emissora no país em 1923, lá no Rio de Janeiro. E agora, aqui em Santa Catarina, pra marcar a data e valorizar esse veículo de comunicação tão importante, foi criada uma lei esse ano que institui a Semana Estadual do Rádio. A ideia veio da ACAERTE, a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e TV, que reúne em Santa Catarina 258 emissoras de rádio. Nós tínhamos somente um dia de comemorações, o dia nacional do rádio, e pelo rádio que se faz em Santa Catarina, pela qualidade da rádio difusão aqui, nós merecíamos essa semana. O tema da primeira semana estadual do rádio em Santa Catarina é Onde você estiver, a rádio está lá. Um dos pontos altos da campanha é o projeto Rádio na Escola, que incentiva alunos a gravarem. Você, podcast. Porque se tem educação, opinião, futuro, a rádio está lá. Por isso, a sala de aula ganhou cabine, microfones, mesa de som, como um estúdio de rádio. E os alunos do primeiro ano do ensino médio desta escola criaram o podcast. É muito interessante, vem crescendo muito ultimamente, e é algo que a gente tem que explorar mais o podcast, principalmente. Porque está sendo muito consumido, e durante a pandemia só tendeu a crescer, e acho que a gente tem que fazer mais, mais programas assim desse estilo. É um importante meio de difusão de informação, que muitas vezes as pessoas podem ter conhecimento de algo a respeito disso, a partir dos meios de comunicação, como foi no caso do podcast, que como o amigo disse, estava crescendo muito ultimamente. É uma importante ferramenta, eu digo. Ficaram super animados, realmente se dedicaram ao projeto, estudaram bastante, escolheram algumas temáticas, para poder fazer realmente um trabalho bem legal e uma reflexão bem consciente sobre as temáticas. A Rádio Jovem Panjoinville foi parceira na gravação do podcast da escola. Trazer para os jovens esse interesse, despertar esse interesse, mostrar a relevância do rádio, o quanto o rádio ainda consegue ser moderno, o quanto o rádio ainda está na vida das pessoas, contribui como sociedade, como formador de opinião, com entretenimento, enfim. Eu acredito que é um projeto bem importante, bem oportuno, né? E nós como rádio, como Rádio Jovem, né? Sempre estamos presentes mesmo nesse meio da juventude, das escolas. Então foi um projeto que veio bem recalhar e bem dentro do nosso dia a dia, né? Sim.